Eu, ontem, o nosso querido amigo Sidney, que é o meu médico, me disse que acredita que até o fim de março, o iniciozinho de abril, eu devo estar vacinado, mesmo considerando os atrasos todos, porque era para eu estar vacinado antes do meu aniversário, que é 15 de março, deveria ser o meu presente de aniversário a essa vacina, completando exatos um ano dentro de casa, no dia 15 de março. Ah, você estreou no seu aniversário a parada? Estreiei, cancelei a festinha com os filhos e os netos. E caiu para dentro. E caí para dentro. Nos meus três meses, eu não via nem os filhos, nem os netos. Foi só do terceiro mês em diante que a gente passou a se encontrar aqui, onde era o estúdio da Vem VTV, onde é o estúdio da Vem VTV, eu botei mesa, cadeiras e tal, e como tudo ali é preto, inclusive aquela cascata é preta, chão é tudo, a Bruna botou, e a mesa que eu botei lá também é uma mesa preta, que eu tenho há 35 anos, a Bruna apelidou o lugar de Black Saloon. Então, hoje em dia, aqui em casa, toda hora alguém pergunta, vai ser aqui dentro ou no Black Saloon? No Black Saloon. É no Black Saloon. Reuniões com gente que não está em quarentena, acontecem todas no Black Saloon. Agora, Caião, você deu uma saidinha nesse tempo ou você está quietinho mesmo? Você chegou a sair agora nesses últimos tempos? Não, saí, agora eu estou saindo para ir ali à Quinta da Fonte, que vai ser o lugar onde a gente está construindo. não a casa aqui, só vai começar lá para março. Mas eu estou lá, é limpando, fazendo coisas, então eu vou até lá, me mascaro, vou no carro sozinho e entro lá, fico distante do Gabiru, do Roberto, da moçada que está lá ajudando, assim, uns três, quatro netos, ando com ele. O Gabiru tem um cuidado comigo enorme. Ô, gente, chega para o lado, chega para trás. Encosta, deixa o seu carro. Hã? Encosta no meu coroa, não, tira a mão dele. É, não encosta não. O Gabiru é desse, Nair. O Gabiru é lindo. Aí, foi bem, eu vou lá e ele, cara, com o Roberto e os meninos já botaram aquela capinzada toda no chão, é uma quantidade grande de área, porque são cinco mil metros quadrados onde você pode construir alguma coisa. E o resto é reserva florestal. Os outros vinte mil metros quadrados é para a gente preservar. Que legal. E é o que eu faço com todo prazer, né? Aonde eu chego e sendo reserva, então aí é que eu vou. Fazer daquilo ali é um paraíso, com a graça de Deus. Eu quero que ele me dê mais alguns anos de vida para eu ver. Curtir a parada. As árvores crescerem. Ah, vai dar. E tem uma fonte de água pura brotando lá. Por isso que o nome é Quinta da Fonte. Quinta da Fonte. Eu quero usar a energia que venha do sol. Quero comer a comida do nosso pomar. Ser agrotóxico. Eita, rapaz. Tem um buraco que eu quero encher e fazer um lago cheio de peixe. Para a gente pescar também lá. E galinha já tem. Já tem galinha? Galinha já tem, muito ouro. Eu vou aumentar, né? Eu quero que daqui a uns cinco anos eu esteja assim, vivendo de maneira sustentável. Precisando do mínimo possível de outras coisas. Eu não sou membro de nenhuma seita, mas eu acho que quem puder buscar o máximo de independência, em relação a esse sistema todo, quanto mais você possa, consiga, a maioria, a esmagadora, não tem como. Mas já que eu ganhei aquele terreno, foi um presente de um amigo meu que você conhece muito bem. Eu sei quem é. E eu não tinha dinheiro para fazer nada lá. Fiquei seis anos com o lugar parado. Só o Roberto lá fazendo uma manutenção. Agora, eu estou sendo obrigado a ir para lá e estou dando graças a Deus. Amém. Por essa imposição. Porque quanto mais eu penso, mais eu lá já estou. Eu acordo de madrugada já assim como quem já está morando lá. Olha só. E olha, meu amigo, é arara, é ave grande, é anu, muito pássaro e tem tatu, tem coelho, tem uma quantidade enorme de vida e de ecossistema se equilibrando. Tem tudo lá, inclusive cascavesque, a maioria delas, tadinhas, você vai cortando tudo e elas vão, ó, buscando um lugar onde não haja gente. Meu Deus do céu. Eu gosto dela, não tem nada a ver com a gente, elas querem comer coisas muito menores. Então, ou ratinhos, ou isso e aquilo. Tem esses animaizinhos lá. Tem capivara lá, tem água corrente. Capivara. Tem capivara. E, Braulio, do shopping Iguatemi para lá, é mais perto do que daqui de casa para o shopping Iguatemi. Com certeza. Lá é pertinho, cara. Quando eu vejo, eu estou lá, eu digo, meu Deus. Da ponte do Bragueta até lá é nove quilômetros, eu acho. Não, é uma bobagem. Da minha casa até o Iguatemi, são 11, 12 quilômetros. Pois é, é pertinho. Então, Iguatemi para lá é nove, são nove, dez quilômetros. É isso aí. Se você passar por dentro ali, então, pelo CEA, você sai atrás do Iguatemi, tem um atalho, você não precisa descer ali na frente. É pertinho demais aquilo ali. E para cuidar dessa terrinha aí, o que vai acontecer? Nós vamos pegar o Papo de Graça a partir do dia 22, não é isso? Já está anunciado aqui no Instagram. Vamos botar lá para ver? Está aqui. Olha ele aí, olha aqui. A partir do dia 22, depois do Carnaval. Olha aí. O Papo de Graça será às 22 horas a partir do dia 22 do 2. É muito dois, não é? De segunda a quinta. Vítico Patinho na Lagoa. Às 22 horas a partir do dia 22 do 2. Exato, olha aí mesmo. De segunda a quinta. É isso aí. Começa a segunda. Às 22 horas. Na hora de terminar, eu não sei, não é? Pode até virar uma vigília. Mas começa às 22 horas. Então, perca, porque começa com a palavra, com a pregação do Evangelho, às 22 horas, todo dia. E se a gente conseguir terminar 11 e meia todo dia, é ótimo. Pode ser que haja algum dia que eu vá até meia-noite por alguma necessidade de gente sendo atendida. Mas então, espalhe para todo mundo. A partir do dia 22, e a pergunta é por que, Caio? Isso aí. Porque eu preciso das manhãs livres. Eu preciso. Eu preciso sair de casa todo dia de manhã cedo, 8, 9 horas da manhã, se Deus quiser, ir para lá. E fica lá até 2 horas da tarde, 2 e meia, voltar, almoçar, descansar rapidamente, vir aqui para o escritório e trabalhar. E à noite continuar trabalhando mais, às 22 horas, no Papo de Graça. Eu espero que todo mundo que esteja aqui conosco assistindo possa, à noite também. E eu creio que o grupo de pessoas que vai conseguir assistir ao vivo vai ser, inclusive, bem maior. De modo que não deixe de ir. Claro que você vai sempre poder assistir gravado. O que a gente está fazendo aqui, mas tudo está gravado. Tem gente que chega a hora que chega e já entra no início do programa para ouvir a mensagem e vai continuando. Tem outros, não, que entram nesse momento exato e vão ouvir a palavra depois. Cada um faz como quer. A ordem dos fatores realmente não altera esse produto. Agora, o que altera é estar ou não estar, ouvir ou não ouvir. Como eu disse na palavra devocional, é comer a palavra ou não comer a palavra. Isso é que faz toda a diferença. E eu espero vocês todos, a partir do dia 22 de 2 às 22 horas, aqui, em todas as plataformas, na plataforma em que você costuma me assistir. É isso aí. E vamos estar de tweet, né? Vamos estar de tweet também. Vamos estar na tweet. E quando é que vem aquele auditório, Braulio? O auditório vem quando chegar o Dinga, né? O Dinga. O Dinga é a plataforma do Braulio. O Dinga vai ser a nossa nova, a plataforma, isso. A plataforma que vai ser liberada aí para a galera usar, é free. Quem quiser fazer as lives, pode ficar à vontade, usa o Dinga. O Dinga é para geral. E a gente usa aqui. Eu vou fazer vídeos ensinando a mexer nele e tal. Aí a gente estreia no Dinga, a gente sai do Zoom e a gente põe o Zoom para a plateia, dedicado para fazer o Papo de Graça. Vai ser legal, vai ser legal. A gente vai se divertir muito esse ano ainda. Eu não vou ter que fazer os testes do Dinga, não. Ô, Caio, eu tenho os três, quatro amigos cobaias, entendeu? É, né? Então me salva disso, que eu não quero ser cobaia. Mas assim... Só me muda para o Dinga depois que a gente já... O Dinga estiver valendo. É, sabe? Já estiver vacinado, então... É, sabe?